Ai, que bom que eu cheguei em Ribeirão. Vou ligar para o Fábio. Alô? Como você sabia que era eu? Ah, agora tem celular digital CETERP com identificador de chamada. Mas o número é o mesmo? Que legal! E quanto custou a habilitação? Grátis? E ainda ganhou uma linha do pré-pago? E 30% de desconto nas ligações locais até julho de 2000? Não acredito. A gente precisa comemorar, né? E aí, gostou da novidade? CETERP Digital. Você não vai querer ouvir falar em outro. CETERP.